Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E hoje, pela primeira vez, testando um game no PC, caras Pois é, quem acompanha o canal há um tempo, ou até há pouco tempo, sabe que nós não tínhamos um PC para poder estar produzindo nosso conteúdo Tudo era capturado do PS4, então tinha problema com qualidade de imagem, saia muito serrilhado, quadriculado Sem contar que, né, as capturas de Playstation, ela fica toda comida, né, come frames e tal, enfim Era um furdúncio, mas aturamos isso três anos, galera Hoje, graças a vocês também, conseguimos montar o PC e vou testar pela primeira vez, né, um game no PC E, claro, todo mundo tem falado que Control é uma baita experiência, com tudo no talo, ray tracing e tal Então esse vai ser o primeiro game que nós vamos trazer para o canal, com essa qualidade, só para testar, tá? Não sei se vamos fazer o restante em live, ou se vamos fazer série, não, não É só um vídeo para testar Eu abri o game já, só para poder ver as configurações, estava tudo ok para gravação E agora, eu vou começar do zero com vocês Quando eu joguei Control pela primeira vez, eu desisti Porque o game no PS4, hoje eu não sei, tá? Mas quando ele lançou, era muito problemático, né? É... queda de FPS a ponto de ficar injogável 15, 20 FPS não dava E eu acabei desistindo, porque sim, a minha experiência, ela foi comprometida Agora, como, né, o ambiente mudou, né? Agora a gente vai testar no PC É bem provável que eu vá até o final, porque é o tipo de game que me prende Então, bora lá, já deixa o seu like aí e vem comigo, cara Vamos experimentar e ver como é que é Control pela primeira vez, né? É... que nem eu falei para vocês, eu tinha começado já para ver as configurações Vou começar um jogo novo, mas antes, pessoal Eu vou colocar aqui nas opções para que vocês possam ver Que está tudo no talo do talo do talo, tá? DLSS ativo, V5 ativo, tudo no Ultra É... opa, aqui, ó, personalizado, vamos colocar... Alto Que eu acho que não tem... Bom, vou deixar no alto E aí a gente vai mudando, ó Resolução, textura, Ultra Alto, 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 alto Ativo, alto, 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 alto Ray Tracing, alto, tá, ó Tudo marcado Beleza? Tá no full Tá o jogo, como ele foi feito para rodar Então bora lá Novo jogo Bora, manos, bora, 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 bora Ah, e assim, eu vou procurar trazer, né, mais vídeos Mostrando aqui o rosto durante o gameplay Fazendo mesmo o gameplay com vocês do início ao fim Quando eu receber conteúdo antecipado, beleza? Então, começou lá, vamos ver Than usual Can't be helped You called me So here I am I know I shut you out sometimes I'm always glad to hear from you It's just that I get my hopes up So many times It's led to nothing I found nothing It's like We live in a room And there's a poster on the wall We stare at it And we think That's the plan Cara, esse jogo Ele é muito enigmático Cara, esse tipo de game Me prende Sério Uma pena não ter conseguido jogar Mas agora eu acho que Se for parar pra pensar, né Valeu a pena Porque agora vai ser a experiência Definitiva, né Pra ser bem real com vocês What is it called? The prison movie The room's a cell And the picture It's different For each of us It can be beautiful Or terrible But we're all transfixed But it's all a lie Something to distract us From the truth They're lying to us We're lying to ourselves The room's not the world The world is much bigger And much stranger There's a hole hidden behind that poster That leads to the real world We all feel safe In that room But sometimes Sometimes Something crawls out From behind the poster Aqui é o gráfico do jogo And the ones that see it happen Freak out And try to forget What they saw Bonito Muito bonito Caras Muito bonito Agora aqui já é conosco Estamos já comandando a personagem, né E eu não sei se dá pra vocês notarem aí, pessoal Os detalhes do couro A renderização Mano, tá tudo muito bonito Cabelo Sério Muito bonito E o detalhe maior, né É isso aqui, velho Olha isso Cara, olha o Ray Tracing comendo solto, galera Olha só o chão Impressionante Impressionante Vamos lá Vamos lá Eu coloquei tudo no talo também As configurações de renderização Tudo, pessoal Pra tentar trazer pra vocês O máximo do que eu tô vendo aqui, tá Coisa que de longe eu nunca consegui fazer no PS4 Olha o chão Olha o chão Cara, olha os riscos no chão Galera, assim Como é a primeira vez Olha, tudo refletindo, cara Como é a primeira vez jogando, tá Não reparem quantas vezes eu ficar parando o vídeo Pra poder mostrar pra vocês um detalhe ou outro Porque a ideia desse vídeo é isso, tá Não é nem mostrar o jogo Porque a essa altura Todo mundo já jogou o game Já zerou Já fez tudo que tem que fazer Mas a ideia do vídeo é mostrar O gráfico do negócio, cara Como que tá rodando liso Quem já acompanha as nossas gameplays Sabe que é tudo picotado Vocês vão ver que nesse vídeo Não tem picote nenhum É Rousse? É aqui É muito bom Eu sou a Ti O senhor Você é o senhor Meu nome O senhor Você vai trabalhar pra mim Você consegue dizer Eu enviou você Se eles não empuda Você é o senhor Elevante Eles são Bíblicos Colabá-lerem Colabá-lerem Atro e Então Acredi Eu fazia o trabalho como Futo de uma hora de jogo Para saber que isso faz Nos complica É O senhor Cara, vocês viram aqui? Ela pensou só isso E o cara falou O que ela havia pensado E ela nem se tocou Mas eu acho que era pra nós se tocarmos Tem coisa errada Galera, eu não lembro nada Quando eu joguei a primeira vez esse game Como eu falei pra vocês O game ficou injogável Atrapalhou total a minha experiência Eu parei Então eu não sei muito o que acontece na história Eu não me lembro também Então vai estar sendo uma experiência bacana Revisitando esse game com vocês Se for o caso de estar fazendo ele inteiro Em live É, começou agora É, eu fiz algumas lives aqui no canal Se vocês procurarem vocês vão achar Deve ter umas duas, três lives Mas chegou um momento que não dava mais Eu desisti E que bacana Que bacana Que esse game tem no PC E na qualidade que a gente está vendo E como eu estava falando pra vocês Vocês já sentiram Que é um jogo De terror psicológico Algo que mexe com a sua cabeça E eu gosto desse tipo de game Ele me prende, né Me prende muito Jogos assim Tipo Alan Wake Aliás, Alan Wake Está no mesmo universo que esse jogo E foi o que mais me instigou A voltar a jogá-lo Pra falar bem a verdade, tá Que a última DLC que foi revelada Que o pessoal já está podendo jogar e tal Inclusive nós temos interação com o Alan Wake Então pode ser algum prólogo de jogo novo Do próprio universo de Alan Wake Que é esse, né Bom, não sei Ó, isso eu lembro Ela está falando com o irmão dela Ela não está falando sozinha Vocês notam que De hora em hora, né Mediante o que ela fala Aparece um Um bagulho rodando assim na tela, né Significa que esse Dylan Irmão dela Está se comunicando com ela De forma telepática Sei lá, não sei Investigue Ó Está vendo, ó O negócio falando com ela Falou pra ela pegar a arma Vamos lá And there goes the poster Objects of power Objects of power Can cause or be results of AWE's Altered world events Intrusions upon the perceived reality Now The service weapon is, of course A prime example of an OOP A very powerful one Ingrained in the Bureau's DNA A key component in our prime candidate program Come out of that Russian roulette A winner and you You're it Wow Olha aí, pessoal Saca só Esses reflexos Nesses Monumentos de mármore Tudo aqui parece mármore, né Olha isso, caras Mano É como eu falei É a experiência definitiva De Control Inclusive, né O nosso maninho O Ariel Do Combo Infinito Todo mundo aqui conhece Ele comentou Lá no Twitter Falando que Control Ele é já Um game de nova geração Porém Em sua versão de PC E eu super concordo Comentei isso com ele, né E... Lá no Twitter Respondi pra ele isso Opa Concordando Com o que ele tinha falado, cara Porque é verdade É verdade É a experiência definitiva Caramba E de fato Não é algo da geração atual Dos consoles, cara Não é Ok, agora eu tenho a gun Então, eu tenho a gun olan Um tocado Percent تdanja Quis Erag Quis 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 tem que esperar o tempo de recarregar tem que esperar? tem que esperar? tem que esperar? não algo está chegando um ataque um ataque de diretor mantém o bureau segredo você ouviu isso? é o homem morto logo depois que a pirâmide falou comigo e era apenas um som e eu entendi todas as palavras e essa arma está vivo sabe o que? estou feliz feliz de estar aqui feliz? eu estaria correndo desesperado você não pode deixar isso acontecer 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 ah, cenas do jogo com cenas da atriz que deu vida a personagem, vocês viram? depois vocês pausam aí para ver agora é jogo de novo Cara, uma coisa legal desses inimigos É que quando você estoura eles Prestem atenção no efeito que faz Ó, esse arco-íris, esse negócio Não parece Quando aquelas Peraí, deixa eu... Ó Olha isso Sabe quando aparece... Tinha aquelas reportagens, né? Na TV De... De óleo, né? Que vazou no mar Não parece? Esse mesmo efeito Aquela água, o óleo na água, né? O arco-íris, aquelas coisas Quando eu joguei esse game a primeira vez Uma das coisas que eu mais gostei foi isso O efeito que faz o boneco Quando você arrebenta ele É diferente de qualquer outro efeito Que eu já vi em qualquer outro jogo Opa Prestem atenção, ó Olha lá Eu vou tentar estourar um de perto Esse aqui, ó Esse aqui, ó Esse aqui, ó Ó Ó Não parece? É o doido Acabou? Acabou nada Acabou nada Agora acho que acabou É, prossiga mais do departamento Executivo, central e executiva Central e executiva Vamos cá Vamos cá Bão no bomba Beleza Oh, dai caramba Sai dai safado, morre Aí Tá Purifique o ponto de controle Aqui Cara, que louco Ali Ali, olha Are you with us? With the bureau I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane Her feelings mutual I'm Pope, Emily Pope Dr. Darling's assistant My turn Should I lie? Jesse Faden I'm just visiting I should have lied Oh, shit You're the new director Hold on We're coming out Director Faden Call me Jesse Okay, Jesse I'm Emily Look, somehow This hostile force This Hiss That works Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning And just like that My name for it is official The hiss It's like the sound of poison gas leaking in We're in full lockdown It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA And extraordinarily you You are the director That makes you special by definition Trench is no longer the director, obviously I'm sorry, I'm talking too much This whole situation is just a lot Trench is dead Shot Ah I found his body And the gun Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon Also And this can sound crazy But he keeps appearing to me Saying things It's hard to make out But he told me to cleanse the control point Pushed the hiss out The whole room shifted around You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown Before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet A janitor let me in I love it This is fucking unbelievable It's I can't even Look, Jessie I have a million questions And you probably have a million more Like, do you know my brother Dylan? Not yet But there's something I need to ask you to do first If you can cleanse a control point Then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss Because if that's possible Our options are very different Emily Pope I don't know her But I like her already She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long But I can't trust her yet Or rather the bureau she's a part of Yes I can try I'm speaking for you, of course We can try it together Okay You're with me? We did it before Push the hiss out Opa, aqui Vai tentar atirar o Come on, come on Tire! Man, it killed It did not work The hiss has been devices too far Did not make the 보 right away denen later I öyle Jessie, over here I can prepare a plan, Jessie Aqui. Eu vi um incidente na minha casa, Ordinary, 17 anos atrás. O bureau vindo e cobrou a tudo. Estou procurando esse lugar há muito tempo. Isso é suficiente. Talvez isso é demais já. Eu não posso contar dela sobre o Dylan e o resto. Eu vi menções de um caso de Altered World, que se trata com Ordinary. Você está no Ground Zero como criança? Foi um dos grandes. E antes da minha época. E muito classificada. Eu posso tentar procurar alguns arquivos antigos para você. Meu cães, Caspar Darling, saberia, mas ele está perdendo. Eu acho que ele sabia que isso estava chegando. Ou foi suspeitado. Ele chegou com os HRAs, os Hedron Resonance Amplifiers. Eu acho que eles nos salvaram. Alguns de nós. E o Diretor Trench saberia. Trench? O Espírito? Ou o qual é que ele é? Ele mencionou algo chamado de Hotline. Ele disse que eu deveria encontrar. É outro objeto de poder, como a arma. Um teléfono, velho, fake-o-lite. Uma linha direita de comunicação entre o Diretor e o Board. Talvez ele possa falar com você mais claramente através disso. Trench tem anos e anos de experiência. Ele pode saber como destruir o Hiss. Onde está a Hotline? Ele está mantendo no Departamento de Comunicação, através da sala de mail. É parte desse sector, então nós podemos acessá-lo mesmo com a lockdown. Nós vamos abrir a porta para você. Ok. Esse é o meu próximo stop. Esse é o Departamento de Tomasi. Ele é o Head de Comunicação. Eu não acho que ele tinha uma HRA. Ele fez um ponto sobre não usar uma antes. Tenha um cuidado. Eles me chamam de Diretor. Mas isso não é eu. Eu não sou um tipo de Diretor. Eu não sou um líder. Por que estou aqui? Eu acho que você já sabe. Sim, eu vim para o meu irmão. Mas existem outras razões também. Eu disse que eu estava procurando respostas. Mas eu nunca poderia entendê-las. Eu não estou procurando provas. Isso já é isso. Mais do que o suficiente. Não importa o que eles me disseram todos esses anos. Eu sei que é verdade agora. A linha direta lá. Eu não imaginava isso. Eu quero ser parte desse mundo. O que me assusta é que eu finalmente encontrei. Só para ver que o Hiss destruiu tudo. Tá. Deixa eu ver se eu entendi. Existe um material muito poderoso no mundo. No universo do jogo. Que é capaz de criar interligações. Entre os mundos. Que eles chamaram de mundo paralelo. Sei lá. Mundo sei lá o que. E aconteceu algo muito foda com ela. Quando criança. Envolvendo esse material. Esse mundo alternativo aí. Né. E ela estava envolvida nisso. E o irmão dela também. Por algum motivo. Devem ter pego o irmão dela. Alguma coisa assim. Porque ela fala que procura o lugar há muito tempo. Para dar explicações. Enfim. Não sei. Mas é o que eu entendi. E esse departamento. Ao que parece. Ele cuida desse lance. Sobrenatural. Que acontece no mundo. Bom. Tudo um pouco. Um pouco não. Muito confuso. Opa. Vestimentas. Equipamento de combate. Equipamento de combate. Olha aí cara. Que legal. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Volta. Olha lá. Já dá para escolher uma outra roupa cara. Para ela. Massa. Mas eu vou ficar com a padrão mesmo. A de civil. Cara. O bagulho na cabeça. Opa. Mapa. Beleza. Não sei se vocês estão. Acompanhando o vídeo. Com fone de ouvido. Mano. É perturbador. Os bagulhos que eu estou falando. A voz. As vozes né. São perturbadoras. Não dá para entender muito. O que eles estão falando não. Olha. Fica falando o tempo todo. Opa. 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 Caramba. Acabou. Acabou. Cartas mortas. Olha lá. Vai para cá. Cartas mortas. Vamos embora. Mano. Tchau. Ok Purificar Mano, muito foda, né? Ande pelo departamento Opa Ah, eu me lembro de você, mano Tinha que chegar até onde você está Algumas coisinhas eu lembro, manager Mas não muito Só que eu lembro que a gente tinha que chegar lá e fazer alguma coisa Atirar não adiantava, deixa eu ver É isso mesmo É difícil de ouvir você quando eu estou aqui É tipo O canal tem sido mudado As portas estão em charge aqui São pirâmides No búrbio São eles realmente os que pegam as estrelas? Eu não sou o seu diretor Eu não sou o seu diretor Mano, olha esse lugar Caramba Cara, eu notei um defeito Não sei se vocês viram Depois vocês voltem o vídeo e vocês vão ver Na hora que eu cheguei Não estava com essas texturas Estava o brilho, tudo Mas aí eu apertei o enter Não, o enter É, enfim As opções Aí na hora que eu voltei Ele renderizou tudo bonitinho Bom É, pegue Ah, olha aí, mano Eu lembro que eu fazia isso no jogo Da hora Caramba, cara Mano, é muito bonito Ah, tem ali um limite Vocês viram? Toda vez Eu me lembro disso Toda vez que você Ia pra aprender Uma nova habilidade Aí o jogo te jogava Nessa espécie de Limbo Sei lá o que Pra você aprender As habilidades Eu não cheguei a aprender Mas eu vi a galera jogando Quando eu joguei a primeira vez Eu não fui até lá Mas o personagem é até boa Tudo Tem mó esquema Cara, eu tô impressionado Com os detalhes Saca É muito louco Beleza Beleza Errei Cara, dá pra quebrar Até o chão Olha aí Isso eu não lembrava Olha lá Ah, peraí Deixa eu carregar Pega Ah não Tinha coisa pra pegar Mas eu vi Opa, opa Toma Manda a mesa Manda a mesa Manda a mesa Manda a mesa Chupa essa mesa Caramba 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 Ele tá atirando Você Toma Safado Pega Foi? Não foi Toma Toma Mesa Bacana Né Galera E tem E tem Modo Foto Também Tem Modo Foto Cara Isto é Aqui Modo Foto Não é Um Modo Foto Mas é Um Modo Foto Opa Aqui Aqui Tem Alguns Filtros Também Os Filtros São Bem Legais Olha Bacana Né Bom Galera Isso É Control No PC Eu Estou Muito Feliz Em Poder Estar Trazendo Esse Conteúdo Para Vocês Espero Que Vocês Tenham Gostado Também E Peçam Traz Tal Jogo Faz Live De Tal Jogo Ou Mesmo Série Né Meu Agora A gente Pode Tá Antes Putz Dava Uma Baita Brochada Em Fazer Série Esse Tipo De Coisa Por Conta Né No Que A câmera Era Do PS4 Não Era Essa Que Eu Estou Usando Aqui Porque No PS4 Tem Que Ser Só Aquela Exclusiva Tudo Tudo Ser Rilhado Tudo Com Problema Mano Para Sincronizar Voz Era Um BO E Agora Está Tudo Mais Fácil Né Então Pô Eu Estou Muito Feliz E Quero Muito Trazer Conteúdos Nessa Qualidade Que Vocês Viram Aqui Nesse Vídeo Pro Canal Pessoal Agora O céu É O Limite E Muito Obrigado Por Fazer Parte Disso Também Qualquer Dúvida As especificações Do PC Que Estou Utilizando Está Aqui Embaixo Dá Uma Espiada Lá Também Beleza Não Se Esqueçam De Me Seguir Nas Redes Sociais Principalmente Lá Um Forte Abraço Tudo De Bom Fiquem Com Deus Até O Próximo Vídeo Valeu